Basicamente, a lógica é o seguinte, turma. Então, vamos lá aqui dizendo que o PTP se utiliza de Sync Package, um pacote do tipo sincronismo e um pacote do tipo follow-up para essa primeira etapa de sincronismo, ok? Então, vamos lá. Um pacote de sincronismo no PTP vai sempre percorrer do Master para o Slave. Então, o Master vai buscar o sincronismo do Slave. Slave, sincronize o seu tempo aí para que nós tenhamos a mesma base referencial de tempo, tá bom? Então, o pacote de sincronismo é enviado do Master para o Slave e no momento da saída, o mais próximo possível da mídia física, da camada 1 mesmo, haverá uma estampa de tempo e, neste exemplo aqui, às 14 e 15 horas, de maneira didática, um timestamp do Master foi inserido aqui, tá bom? Esse pacote de sincronismo é enviado até o Slave e, de fato, haverá um delay. É fato. Do Master ao Slave, haverá sempre um tempo, que este tempo, a diferença entre ponto 2 ao ponto 1 de tempo, é o delay. E este delay, por exemplo, aqui, será medido no timestamp no recebimento do pacote de sincronismo do outro lado. Neste exemplo aqui, de maneira bastante didática, às 14 e 17, ou seja, dois minutos depois. Então, dois minutos depois, eu tenho, do lado do Slave, o que chamamos de timestamp do Slave, com essa diferença aqui. Uma vez que chega este pacote, ele volta a percorrer toda a pilha para que ele seja lido, digamos, dentro daquele dispositivo final. Essa é a primeira parte, turma, e é importante dizer que, uma vez que eu sincronizei essa rede, né, esses dois caras entenderam essa diferença, É simples mencionar aqui, né, concluir que o tempo que vem daqui, que é às 14 e 15, mais o eventual delay que eu tive para transmitir esse pacote de um lado ao outro, né, do Clock Master para o Slave, é justamente o delay. Então, o timestamp mais o delay de percorrer o canal de comunicação, será sempre igual ao tempo do outro lado, medido, né, na estampa de tempo, por hardware ali, lembrando, para a precisão do PTP, esse tempo será igual ao timestamp do Slave, tá bom? Essa é a lógica, ponto 1 ao ponto 2, essa diferença é sempre o delay, lembrando que haverá sempre a marcação de timestamp, tanto do lado do Clock quanto do Slave, para justamente esse sincronismo e essa medição. Uma vez que foi medido o timestamp do Master e do Slave, né, esse tráfico do pacote de sincronismo, haverá, sim, o recálculo do algoritmo e o follow-up package, né, ou seja, o pacote de follow-up, será enviado do Master para o Slave, dizendo, olha, Slave, agora nós dois estamos sincronizados no tempo 14 horas e 15 minutos, tal como inicialmente foi medido pelo timestamp do Master, só que agora ambos os lados se sincronizaram, dizendo, olha, ambos estão na mesma base de tempo, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.